Oi gente, bom dia! Hoje eu vou levar vocês no passeio. O Paulo organizou um trajeto de passeio. Hoje é a aventura. A gente vai primeiro conhecer o CONI, que é o Centro Preparação Olímpica, o atleta que vai fazer a Olimpíada. Os atletas italianos e também estrangeiros. Primeiro conhecer o CONI. Depois a gente vai na Montanha Espacada de Gaeta. Eu sei que é uma montanha que tem até uma história da mão do Turco, que tem uma legenda. É, mas é em português. Um mito, digamos assim. Um mito, uma história que depois eu vou contar para vocês. Tem uma escadaria que desce lá. É uma montanha partida no meio e tem uma história. Eu vou mostrar para vocês. E depois a gente vai no centro, ali na beira-mar de Gaeta. E depois a gente vai em Esperlonga, no centro de Esperlonga, que é uma cidade lindinha. Vou mostrar tudo para vocês. É isso, gente! Eu estou testando a minha câmera nova com wi-fi. É aquela piscina que eu já mostrei no vídeo, que eu comprei no site do AliExpress. Vou mostrar para vocês, olha. Eu coordeno tudo no celular aqui, enquanto a câmera está aqui no vidro do carro. E é isso! Até depois! Tchau, tchau! Bom, gente! Eu já estou no centro esportivo Cone. Aqui é onde vem treinar os atletas italianos e também estrangeiros. Eu soube que aqui também tem brasileiros que treinam aqui o esporte de salto. Eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. O Paulo trabalhou um tempo no pessoal da canoagem. Ele conhece. Então, a gente foi convidado para vir conhecer. E eu vou mostrar para vocês ali. Espero que vocês gostem. E daqui a pouco eu volto com imagens lá de dentro. Bom, gente, como são? Um pouco para vocês. Bom, gente, aqui do centro esportivo. Essa parte é toda... Tem uns apartamentos onde os atletas podem ficar hospedados por bastante tempo. Tem até um casal de brasileiros que fazem saltos, que moram aqui, que se exercitam aqui. Já, já, quem dá ali vai saltar. Vira para cá, vamos falar. Aqui é um treinamento para quem vai para as Olimpíadas. Muitos atletas já foram para o Brasil para essas Olimpíadas. E vocês podem ver que tem ali, ó... Corrida com... Com vara. Não. Corrida com obstáculos. Com obstáculos, sim. Aí tem salto em altura. Salto em distância. É. Tem quem com a vara. Tem também um brasileiro que ainda não foi para o Rio ainda. Ele ainda está aqui, mas ele vai participar das Olimpíadas. Ele faz treinamento aqui. Ele mora aqui treinando. É. Se ele aparecer é o Thiago. Se ele aparecer eu mostro para vocês. A gente vai fazer uma de diet. No. Não, vamos. Vamos fazer um passeio? Sim. Estamos de cor. Olha nesse desse. A gente vê ali os rapazes de atletas do salto. Aqueles outros. Aqui dali que corre, ó. Com obstáculos. Eu não entendo muito desses esportes, mas... Corrida de obstáculos. Nesse ano de Olimpíadas é muito legal conhecer mais um pouco. Olha ali, um grupo já correndo. Olha o pulo. Hoje aqui, não sei agora, mas mais tarde, tem os atletas italianos. Beach Volley. Vôlei de praia. Tem também os atletas de esgrima, que é a espada. Os atletas, normalmente, vêm pra cá. Coniforme. CPO Coniforme. É isso daí. Tchau. Tem atletas do mundo todo. Eu vi ali um rapaz do Filipinas. Eu vi ali um rapaz do Filipinas. Aqui a gente vai entrar na parte interna, onde tem piscina e tudo muito. tudo aqui é treinamento dos atletas. Porque de inverno, né, eles tem que treinar no local dentro e quente. O que é possível? A sala de preparação para fazer o teste do atleta se superar as provas físicas para ir na Olimpíada. Se o atleta está apto a andar ou não. É, deu. Ah, sim. Ali tem uns computadores e as coisas. Aqui é outra sala de treinamento. Ali tem um cavalo. Aqui outras máquinas. Aqui outras máquinas. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Pensa que é fácil, né? Fácil não. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Eles tem que pôr um guia. Como vocês estão vendo aí, alguns atletas já estão de partida. Oi, tchau. Tchau.